Olá pessoal, eu sou o Fabiano Lemos e estou aqui com a Hannah, nossa amiga, para mais um tema do Universo Sem Fronteiras. O tema de hoje, aparentemente, é simples, mas nem sempre é assim. O tema de hoje é sonhos. E vamos ver o que a nossa amiga Hannah tem a falar sonhos. Quais são os tipos de sonhos? Existem os sonhos que são a cumprimentação do seu dia, tipo, você deseja uma coisa, mas não realiza a coisa durante o dia. E aí, no sonho, aquilo vai se cumprimentar. E também tem o sonho, que é vinculado a desejos, coisas que você deseja e aí completa durante o período do sonho. Como é sonho inconsciente que trabalha, às vezes os sonhos são coisas assim, meio, coisas que você jamais faria acordada, mas você faz durante o sonho. E às vezes são só cumprimentações de coisas. Então, o sonho trabalha com duas funções. A função do desejo, que é para relaxar mais a pessoa, para a pessoa ficar de boa. E a função do medo. Porque, através do sonho, através do pesadelo, vem a função do medo. São medos que você tem, que te assombam, que te colocam apavorada, terrificada, que às vezes aparecem ali. Dependendo de como está a sua mente, ou você vai perder mais para o desejo, para as coisas boas, ou vai tender mais para o pesadelo, para o medo. Esses são os sonhos comuns. Mas também temos os sonhos premonitórios. Como assim, sonhos premonitórios? Sonhos premonitórios são aqueles que você sonha com alguma coisa e depois, caramba, isso já aconteceu. Eu sonhei com isso e isso aconteceu. Os sonhos premonitórios têm uma explicação parapsicológica e energética. Querem saber? Sim. Muito bem. Quando você dorme, seu corpo dorme. Sua mente, espírito, energia, nunca dorme. Geralmente, a sua mente entra no que seria a quinta ou quarta dimensão. Uma dimensão atemporal, onde passado, presente, futuro, são a mesma coisa. E quando estamos acordados, nós vivemos num vetor, numa linha, do passado para o futuro. Você está na ponta dessa linha, como se estivesse amarrado na ponta dessa linha, sem poder ir nem para o passado, nem para o futuro. Só no presente, até no presente, que passa um pouco de segundo. Só que quando você sonha, você não está mais nesse tempo linear, nesse tempo vetorial. Você está num tempo cíclico. Como assim, um tempo cíclico, Fabiano? Não estou entendendo nada. Simples, eu desenho um círculo. E eu não coloco onde eu comecei e terminei a desenhar. Um cíclico perfeito, onde você vai encontrar o começo e o fim. Ele não existe. Então, passado, presente, futuro, são a mesma coisa nessa dimensão. Então, o que acontece com a sua mente linda, maravilhosa? Ela vai lá, nessa dimensão atemporal, vê informações do futuro, armazena essas informações e traz para o presente. Quando você acorda ou quando você lembra. Lembrando que o seu consciente, inconsciente, o seu ego, ele vai filtrar isso. Se ele for muito forte, você vai filtrar quase tudo. Você não vai lembrar de nada. Se ele achar que você pode ter uma certa lembrança, através de símbolos ou sinais, para aquilo que vai acontecer. E se você, quando você estiver de férias, quando ver aquela coisa acontecer, você vai, caraca, eu sonhei com isso, isso aconteceu. Como é que pode, desse jeito assim? Tem sonhos lúcidos. Você achando que é uma coisa tão real, tão real, mas que não é real. Mas que é tão real, tão real, que você não tem diferença nenhuma. E sonhos dirigidos. Eu quero sonhar com a viagem, não sei aonde. Eu quero sonhar com fulaninho, fulaninha. E você processa e se direciona a sua mente a sonhar com aquilo. O que mais nós temos? Tem como ir para outro universo pelo sonho? Você está falando assim. Você inconscientemente vai. Só que você não lembra. Quando você tem processo de sonho lúcido, de treinamento, ou através de processos meditacionais, ou através de processos religiosos, você pode ir em mente a um pouco a essas outras dimensões. E, dependendo da dimensão que você se enfia, você vai entender tudo, claro, como água, ou vai ter um pedido de conversa assim. O que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? Tem como sim. Acabar de certos processos. Na nossa mente, meditação, você pode exercitar esses sonhos, caminhando para essas dimensões, que estão o tempo todo. Nós só não enxergamos porque nossos sentidos são falhos. Visão, audição, contato. A gente pensa que, ó, nós somos senhores da realidade. Não somos. Nós somos quase aleijadinhos em relação à visão, quase aleijadinhos em relação à audição, e completamente falidos em relação ao olfato. Qualquer cachorro, gato, cai 10 a 0 na gente. Escuta 10 vezes mais, enxerga 10 vezes mais, e sente o falo 10 vezes mais. Então ele vê coisas que nós não vemos. Mas, se não consigo ver, tocar, cheirar, ou escutar, não existe. Só que não. Não existe. Existe muita coisa que a gente não consegue captar. Então, pode sim, mas não você desejando que vá. Tem que ter todo um processo de aprimoramento para você conseguir ter esses sonhos e entrar em outras dimensões. Temporais, ou outras dimensões mesmo. Foi claro. Vou ocupar com essa área. Mas está ótimo. Próxima pergunta, Hannah. Quantos sonhos a gente tem por dia? Geralmente, muitas pessoas falam assim, eu não sonho. Eu não sonho. Eu durmo que nem uma pedra. Eu abro, fecho o olho, abro o olho e dormir. Tolinho, tolinha. Você pode sonhar várias vezes, só que às vezes você não lembra. Pode sonhar cinco a seis vezes durante uma noite, mas provavelmente você vai lembrar só de um ou dois. Geralmente você lembra do último sonho e às vezes do primeiro. Geralmente a gente lembra mais dos últimos no finalzinho da sono. é quando você está tendo o sono rain. Seus olhos estão assim, piscando. Isso. Atividade visual. Atividade onírica. Você está sonhando. Seu cérebro está funcionando e está vendo as imagens. Só que os olhos ficam assim, piscando. Nesse momento você está sonhando. Quando está simples, você não está sonhando. Então você sonha toda noite. Só que você não lembra. É tudo apagado pelo inconsciente. Foi claro? Foi claro. Good. Próxima pergunta. O somnambulismo é uma doença? Sim. É uma doença neurológica. Os neurologistas trabalham com esse distúrbio do sono. A pessoa entra num processo através de processos do cérebro. Num sonho só que ele é tão real. Tão real que o organismo começa a se movimentar e andar como se estivesse realmente naquela dimensão de sonho. Eu tive um paciente. Eu posso falar porque eu não vou citar o nome dele. Há muito tempo atrás que ele estava no hospital com a perna quebrada. Aí como psicólogo eu perguntei para ele por que ele estava ali. Aí ele pediu muito envergonhado que a história dele é a seguinte. Ele tinha uma moto na garagem ele dormindo no estado sonambulico foi até a moto montou na moto ligou a moto e a moto bateu na garagem que estava fechada. Aí ele a moto caiu por cima da perna dele e ele quebrou a perna. Os sonambulicos não podem morar em apartamentos altos e não ter uma grade na janela. pois ele pode achar que a janela é uma porta ou a janela é um outro lugar é uma praia e é tão real tão lúcido que mecanicamente é como se todo o corpo estivesse funcionando em prol daquele sonho daquela situação onírica que está acontecendo. Existe aí um tratamento neurológico para minimizar e soldar isso. Os remédios vão evitar que você sonhe e aí não há o sonambulismo. Mas a causa não a neurologia não trata não porque é um pouquinho além um pouquinho space ok? O que mais? Ótimo espero que tenha conseguido ajudar você a entender um pouquinho desse processo que acontece dentro do mundo mental. Mundo mental? Fabiano? Sim. Assim como tem o mundo exterior o universo o mundo físico e o mundo não físico energético exterior nossa mente é um universo incrível um oceano gigantesco que a gente fica brincando na praia na beira de barquinho de cisne quando se tiver coragem e conseguir encontrar seu próprio inconsciente pode desbravar todo esse oceano toda essa riqueza desse mundo mental. Então Hannah obrigado pelas perguntas desse vídeo de hoje a expedições se gostou comente participe compartilhe no nosso universo sem fronteiras em breve teremos um vídeo interessante perto do mar em breve então até mais pense nisso e até o próximo vídeo em breve Transcrição e Legendas Pedro Negri